Felicidade, boa defesa Mas do céu O 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 céu A gente tem que encontrar o nosso amor É 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 o nosso amor Muito obrigada. Então, agora há tanto pra gente conversar O deserto negro, a lua, você atravessa E os teus passos largos já não me incomodam Não te acompanhe mais caminho Teus homens, todos, todos sinceros Não me atormentam quanto mais eu enxergo Eu e você, o dia e 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 o dia Vou te ouvir essa canção Para ser aberto a nós A nosso coração nos perguntou Não se perdoe De nada, de nada, de nada Sei que vai no ver todo Mas vai me dar tanto De nada, de nada De sorriso lindo, indepenido Suas mãos tão lindes, sua tradição Eu me mostrei De palavras que falavam Se eu me lembre Eu me ouvi Eu me sozinho e sei Eu me mostrei Eu me nasci Mas o vento mudou A te ensinar Eu me mostrei E essa canção A ser meu amor Vejo seu horror Sobre com a rei Entre os dedos Não tem explicação A ser meu amor A partir do último grau Eu me mostrei 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 E essa canção A ser meu amor A partir do último grau É minha Amém. 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 Amém.